A maconha transformasse alguém num gênio literário, nós teremos muito mais. Ele fumou e era cheio, se você fumar, você será só maconheiro. Essa é uma ideia importante. O futuro desrespeito é uma série de sims e de nãos que eu digo, entre adolescência e idade adulta, sobre faculdade, sobre estudo, sobre constância nos estudos. O futuro será difícil, mas será muito melhor para quem estiver mais bem preparado, imprevisível. Mas na mão de cada um vai uma chave, e essa chave é o preparo. Preparo físico, preparo intelectual, seleção de pessoas que valem a pena levar para este futuro. O grande aprendizado da vida, que não tem nada a ver com o preparo, é não investir tempo em pessoas que não valem a pena. Investir tempo nas poucas pessoas que valem a pena. É claro que eu continuo não sabendo como será esse futuro, o passado é uma memória, o presente é um vivo. E o futuro não chegou, mas eu posso transformar isso. Todo o meu passado em experiência. Todo o meu presente em ação. E tudo o que vem pela frente em estratégia. De novo, a estratégia não garante o futuro. De novo, o futuro é imprevisível, mas há uma diferença brutal entre quem tem ação e a estratégia. Existe sorte e existe azar. Existe acaso, mas existe menos. E a sorte favorece muito mais quem está bem preparado. Estou dizendo uma coisa absolutamente óbvia, mas é preciso insistir sobre isso, especialmente com jovens. Valores. Valores.